Os municípios putiguares enfrentam uma série de problemas na saúde financeira das economias. E com a crise econômica que o país vive, essa situação se agravou mais ainda. Para piorar, a maioria, a maior parte desses municípios, não faz uma coisa básica, a administração tributária. Para falar sobre o assunto, a gente recebe o auditor fiscal e presidente do Sindicato dos Fazendários Municipais do Rio Grande do Norte, José de Anchieta Xavier. José de Anchieta, muito obrigado, boa noite. Para começo de conversa, o que é a administração tributária? Antes, me permita saudar os seus telespectadores, que agora são meus também, embora eu esteja morrendo de vergonha, porque eu sei que com essa voz impostada desse jeito, eu estou com vergonha de falar. Bondade. Mas, boa noite a todos. Já de administração tributária, é simplesmente a organização de uma pasta, no caso do que estamos falando do município, é como se fosse uma secretaria que é encarregada de cobrar os tributos que a legislação manda cobrar. E por que é tão importante? Por que faz tanta diferença para a economia dos municípios ter essa administração, fazer essa gestão dos tributos? Olha, tem inúmeras coisas que eu poderia elencar aqui, mas eu vou tentar fazer da forma mais simples e objetiva. Eu sou meio prolixo, mas vamos lá. A experiência que a gente tem é que os municípios que arrecadam tributos direitinho, eles têm um IDH mais alto, está certo? O nível de saúde, escolaridade e tudo mais, as pessoas reclamam menos, eu poderia dizer assim. Não é que não haja reclamação, ainda há. Mas por conta da tributação, os municípios não dependem, por exemplo, dos repassos obrigatórios para pagar a folha de servidores. Com essa crise que o país inteiro vive, essa crise na economia, essa situação da falta de administração tributária agrava esse cenário? A falta de administração tributária agrava em qualquer cenário, está certo? Porque até eu poderia dizer que até a questão da educação, porque nós brasileiros não temos, como eu poderia dizer, não temos o hábito de pagar tributo, assim, interesse de pagar tributo. Eu acho que em consequência de tudo que a gente não tem, direitos que nos são dados e nós não temos, a gente quer cada vez pagar menos, cada vez fugir. Se você disser alguém quer pagar imposto, todo mundo gostaria de ficar sem pagar tributo nenhum. E, então, as pessoas fazem todo tipo de confusão nesse sentido. Na realidade, se as pessoas começam a ser tributadas como devem, começam a pagar, ter consciência da sua responsabilidade, a educação vai começando a transformar e mudar essa cultura de sonegação que, infelizmente, nos assola. Agora, a gente viu aí, mais de 90%, há uma estimativa, mais de 90% dos municípios potiguares não fazem essa, não têm essa administração tributária. Isso pode ter implicações jurídicas, inclusive, né? E como? Além do problema que a população sofrer mais, porque tem menos recursos para ser investido, pela lei de responsabilidade fiscal, quem não arrecada o tributo como a legislação manda, é improbo, como quem gasta atua. Então, é improbidade administrativa não arrecadar o tributo que é de direito do município. Para discutir esse assunto, começa amanhã o Congresso Nordeste de Inovação na Gestão Tributária Municipal. O que vai ser discutido lá? Tudo relativo aos deveres do município em relação ao que ele tem que arrecadar. Inclusive, sugestões de pessoas que têm êxito nessa área. Está vindo, por exemplo, o ex-prefeito de Camarçari, que tem prêmios internacionais nessa parte de arrecadação. O município, como dizem os jovens, bombou com a arrecadação à medida que houve investimento, houve qualificação dos servidores, os servidores são mais bem pagos. Então, vai entrar desde a questão salarial dos servidores da tributação, até ideias novas para que os municípios comecem, os que já têm administração tributária se fortaleçam e os que ainda não têm administração tributária possam implantar. Quem pode participar? Todo mundo pode participar. O Congresso é aberto ao público porque eu acho que isso é um tema que é abrangente e interessante a todo mundo, embora o público-alvo sejam os gestores municipais. E como se inscrever? Se inscrever é só acessar o site, conigt.com.br. O site está na tela aí. Pronto. www.conigt.com.br. E aí você preenche uma ficha lá de inscrição e o site encaminha você para o PagSeguro e para pagar com cartão de crédito, pelo boleto, como quiser. O Congresso acontece amanhã e depois onde? Amanhã e depois na Escola de Governo, no Centro Administrativo, aqui em Lagoa Nova. Está ok. Eu conversei com José de Anchieta Xavier de Souza. Ele é auditor fiscal e presidente do Sindicato dos Fazendários Municipais do RN. José Anchieta, muito obrigado pela entrevista e sucesso no evento. Muito obrigado pelo espaço que você abriu aqui para a gente e estão convidados todos a participar. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.